Olá, meu povo de alma caipira! Chegamos para abrir mais uma vez o baú do Viola Minha Viola. E hoje as moças que escolhemos relembrar são exemplo da força feminina na música sertaneja. Elas fazem bonito por onde passam e tem um enorme carisma. Essa dupla começou a se apresentar no programa muito cedo. Tanto que as duas marcaram presença fundamental por aqui. Vamos começar a nossa viagem pelo arquivo da Edna e Dinah, as irmãs Barbosa. A distinta plateia e a todos de casa, quero aceitar o sincero e cordial abraço da Edna e o abraço da Dinah. Somos duas pioneiras que chegamos de viagem Quando o sol pousou brilhante numa tarde deste agem Muito amor e poesia nós trouxemos na bagagem E através desta canção que é o nosso grito de chão Transmitir nossa mensagem Nós trouxemos do planalto o chorar da cachoeira O arrulhar sentimental da bombinha mensageira Somos as últimas chegando para sermos as primeiras E ao Brasil oferecermos nossas vozes pioneiras Nós trouxemos flor do campo e a poeira dos caminhos Nossa fé nos deu coragem pra viver longe do ninho E a esperança nos deu asas como deu aos passarinhos Hoje aos ares e outras plagas Qual a mãe que o filho afaga com ternura e com carinho Nós trouxemos do planalto o chorar da cachoeira O arrulhar sentimental da bombinha mensageira Somos as últimas chegando para sermos as primeiras E ao Brasil oferecermos nossas vozes pioneiras Obrigada Obrigada Grita coração, grita coração E pede a boca pra lhe ajudar Grita coração, grita coração Com toda a força que puder lhe dar Grita coração, grita coração E pede a boca pra lhe ajudar Grita coração, grita coração Com toda a força que puder lhe dar Pede um favor pra boca Pra fazer de tudo pra lhe convencer Vale que meu peito explodir Vale que meu peito explodir E se esconde só pra aborrecer Lembre de um momento forte Na lagoa escura perto da cidade Lembre quando nos amamos E depois choramos de felicidade Grita coração, grita coração E pede a boca pra lhe ajudar Grita coração, grita coração Com toda a força que puder lhe dar Grita coração, grita coração E pede a boca pra lhe ajudar Grita coração, grita coração Com toda a força que puder lhe dar Veja se consegue um beijo mesmo Se roubado mesmo sem querer Fale que preciso dele Quando pego a água pra sobreviver Vou lutando contra o tempo Contra a correnteza Contra a realidade Remoendo essa tristeza Num caminho longo Cheio de saudade Grita coração, grita coração E pede a boca pra lhe ajudar Grita coração, grita coração Com toda a força que puder lhe dar Grita coração, grita coração E pede a boca pra lhe ajudar Grita coração, grita coração Com toda a força que puder me dar Obrigado, gente! Um beijo! Muito obrigada! Tinha Helene uma viola E um canário na gaiola Que dobrava o seu cantar Uma rede na varanda Onde o vento igual ciranda Punha as flores a dançar E de fronte da casinha O Zé Bento também tinha Rio onde se pescar Terra boa, gado forte Era dono de uma sorte Envejada no lugar Mas chegou lá da cidade Mulher, flor e mocidade Mariana aparecida Pra ensinar pra meninada Que além de boi boiada Ao ver a bada vida E o amor foi pouco a pouco No seu peito de caboclo Brincando de machucar Que Zé Bento cabeçudo Sem saber que tinha tudo Começou a procurar Esqueceu-se do roçado Da casinha do seu gado E entregou-se pra bebida Sem saber que era bobagem Por mais flor numa paisagem Que já era tão florida Hoje o vento não ciranda Flor nenhuma na varanda A viola emudeceu O canário já não canta Como Helena que se espanta Sem saber por que perder Pois é, Bento foi criança De brincar com a esperança De ter muito nessa vida Sem saber que era bobagem Sem por mais flor numa paisagem Que já era tão florida Obrigada Doce de coco Aproveita moreno Me abraça, me beija Meu carinho é teu Se você não quiser Já tem outro amor Para o carinho meu Aproveita moreno Me abraça, me beija Meu carinho é teu Se você não quiser Já tem outro amor Para o carinho meu Meu carinho é um doce É um doce de coco Quem provou ficou louco Nunca mais esqueceu Me abraça, moreno Porque a bondura é pouco E se o vento der sopro Adeus, carinho meu Aproveita moreno Me abraça, me beija Meu carinho é teu Se você não quiser Já tem outro amor Para o carinho meu Aproveita moreno Me abraça, me beija Meu carinho é teu Se você não quiser Já tem outro amor Para o carinho meu Meu carinho é um doce É um doce de coco Quem provou ficou louco Nunca mais esqueceu Me abraça, moreno Porque a bondura é pouco E se o vento der sopro Adeus, carinho meu Obrigado Primeira parada na nossa viagem Pelo arquivo das irmãs Barbosa No palco do Viola Minha Viola Não sai daí que o próximo bloco Tá imperdível Eu já volto Volta com Viola Minha Viola Especial Hoje estamos curtindo algumas passagens Das irmãs Barbosa No palco do nosso amado programa Apesar do longo casamento Com a música caipira Edna e Diná não nasceram no interior Elas são paulistaníssimas E o amor pelas coisas do campo Veio através do pai delas O seu Osvaldo Sanfoneiro dos bons Ele percebeu nas meninas O talento para a música Desde muito cedo E logo tratou de lapidar as duas vozes Com muito estudo e disciplina Hoje elas são essa beleza Em forma de música Que não nos cansamos de admirar Vamos ver mais algumas participações Delas no Viola Incluindo o maior sucesso Sanfona Chonada E modão bom, hein? Fiz tanta homenagem ao interior E ao trabalhador de alma gentil Os versos que fiz os colegas trabalham E se espalharam por este Brasil E a saudade da minha terra Tornou-se um hino na voz do meu povo Porque quem deixou sua terra querida Embora alcançando sucesso na vida Não há quem não queira revela de novo Quem é que esquece o campo acasteado Ao largo a mata Pesca de anzol O gado passando o capim do atalho Molhado de orvalho Brilhando ao sol E a gentileza daquele povo Que a todos dispensa o mesmo calor Eu gosto da vida também da cidade E sei que existe a felicidade Mas devem ser filha do interior Nos pais da roça eu sempre cantava E alguém que me amava chorava por mim Depois eu dançava num grande terreiro Sentindo o cheiro da flor de jazim E até hoje ainda sim Aquele perfume pairando no ar Que faz reviver a feliz mocidade É um perfume da doce saudade Que nada no mundo consegue apagar É quase um mistério A vida da gente A luta da mente É quase que vã Aquilo em que hoje O ideal pra casa Talvez será nada Em nosso amanhã E a saudade da minha terra Está em minha alma E em todo o meu ser No palco da vida Eu vou trabalhar Mas quando sentir a cortina Fechando É na minha terra Que eu quero morrer Num bar de ribeirão preto Vi com meus olhos esta passagem Quando champanha corria arroz No alto meio da granfinagem Nisto chegou um pirão Trazendo na testa o pó da viagem Pediu uma pinga para o garçom Que era pra rebater a friagem Levantou uma almofadinha E falou pro dono Eu tenho uma fé Quando um caboclo Que não se enxerga Num lugar deste Vem pôr os pés Senhor que é o proprietário Deve barrar a entrada De qualquer e principalmente Nesta ocasião Que está presente O rei do café Foi uma salva de palma Gritaram viva Pro fazendeiro Que tem milhões De pés de café Por este rico chão brasileiro Sua safra é uma potência Em nosso mercado E no estrangeiro Portanto vejam que este ambiente Não é pra qualquer tipo Rampeiro Com um modo bem cortês Responde o peão Pra rapaziada Esta riqueza Esta riqueza Não me assusta Top e aposto A qualquer parada Cada pé deste café Eu amarro Um boi da minha invernada E pra encerrar o assunto Eu garanto Que ainda me sobra Uma boiada Foi um silêncio profundo O peão deixou o povo Mais basmado Pagando a pinga Com mil cruzeiros Disse ao garçom Pra guardar o trocado Quem quiser meu endereço Que não se faça de arrogado É só chegar lá em Andradinho E perguntar pelo rei do gado Obrigado, gente Obrigado, um beijo Sanfona chorada Tocada de jeito Machuca no peito Traz inspiração Sanfona goiada Que tanto ouvi Me lembro de ti Dói meu coração Recordo as noites Saudosas e quentes Os beijos ardentes Que tive de alguém Me beijo de volta Na tarde serena Com aquele moreno Que foi meu bem Sanfona chorada Não chore assim Tem pena de mim Que sofre demais E esta saudade Que não me abandona É de uma sanfona Chorando em Goiás Sanfona chorando em Goiás Chorando em Goiás Quem deixa sua terra Sempre morre um pouco Meu peito Meu peito caboclo Ainda guarda E o peito caboclo E o peito caboclo É de uma sanfona É de uma sanfona Chorando em Goiás Sanfona chorada Não chore assim Tenho pena de mim Que sofre demais E esta saudade Que não me abandona É de uma sanfona Chorando em Goiás Chorando em Goiás De manhãzinha Quando o galo canta Eu me levanto Para ir para a roça Inchada ao lombo Vou lá para o café Deixo o rosinha Cuidando da chonça Vou capinar Aquele mato duro Que está matando A minha lavoura E bem baixinho Mas com devoção Eu vou rezando A minha oração Meu Deus Meu Deus Não mande agiada Não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não mande agiada Não Se meu café Crescer assim Bonito Ano que vem Eu vou poder Comprar Aquelas coisas Que lá na cidade Minha família Minha família Vive a namorar Enquanto a enxada Vai partindo O mato E o suor escorre Do meu rosto E bem baixinho E bem baixinho Mas com devoção Eu vou rezando Eu vou rezando A minha oração Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não mande agiada Não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não mande agiada Não De manhãzinha Quando o galo canta Eu me levanto Eu me levanto Para ir Para a roça Enxada no lombo Vou lá Para o café Deixo o rosinha Cuidando Da chance Enquanto a enxada Vai partindo O mato E o suor Escorre Do meu rosto E bem baixinho Mas com devoção Eu vou rezando A minha oração Meu Deus Meu Deus Não Mande agiada Não Meu Deus Meu Deus Não Não Mande agiada Não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não Mande agiada Não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não Não Mande agiada Não Mande agiada Volta com Viola Minha Viola Minha Viola Especial Hoje relembrando as maravilhosas irmãs Barbosa Elas tem timbres que se completam E parecem mesmo ter nascido uma para outra Não é à toa que ganharam diversos prêmios Durante toda a carreira E são consideradas uma das duplas mais afinadas do Brasil Por isso vamos ver mais um pouco de toda essa afinidade e afinação no palco do Viola Minha Viola Boiada Boiada Carreira Vai Leva Por essa estrada Um carretão de saudade de seus cocões que não cantam mais No vai e vem desta vida Muita coisa mudou Tentando a sorte sozinho Já muito tempo passou Lembrança Hoje é saudade do tempo que já se foi Do tempo do candeeiro Tocando o carro de voo Vai Minha boiada 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 Carreira Carreira Vai Minha boiada 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 Carreira Vai Boa Boiada Coau Os meus cabelos branquinhos e a minha missão cumprida Lembrança hoje é saudade do tempo que já se foi Do tempo do candeeiro tocando carro de boi Vai, minha boiada Boiada que a reira vai Vai, vou por essa estrada Um capitão de saudade de seus copões Que não cantam mais Boiada que a reira vai Vai, do leia do peito Se a saudade é a razão da sua volta Pode crer, meu coração abrirá a porta Mas se você não traz nenhum sentimento Não perturbe minha paz Chega de sofrimento Meu coração resolveu ser mais amigo Vai deixar de ser abrigo das suas loucas desilusões Ficará trancado no silêncio do meu peito Nunca mais será o leito pra curar suas paixões Não perturbe minha paz Não perturbe minha paz Sonhar viverá o seu lado Já não me convém Meu coração está cansado do seu vai e vem Em suas voltas você chora nos braços meus Logo depois você chora nos braços meus Logo depois você vai embora Com o sorriso do adeus Meu coração resolveu ser mais amigo Vai deixar de ser abrigo das suas loucas desilusões Ficará trancado no silêncio do meu peito Nunca mais será o leito pra curar suas paixões Nunca mais será o leito pra curar suas paixões Nunca mais será o leito pra curar suas paixões Nunca mais será o leito pra curar suas paixões Nunca mais será o leito pra curar suas paixões Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou o meu Oh, caminheiro Leva esse recado meu Por favor, diga pra mãe Zelar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o finado pai me deu Do meu cachorro canteiro Meu galo índio brigador Minha velha estigada E o violão chorador Oh, caminheiro E faça este favor Caminheiro, diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser este ano Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Você Oh, caminheiro Não esqueça Não esqueça de avisar De novo Oh, caminheiro Não esqueça de avisar Oh, caminheiro Não esqueça de avisar Obrigado, Cristina Obrigado, Cristina Estão Tomorrow Caminheiro Em contato com Dino Vem dos meus sonhos despedaçados A estrada esmuracada que em mim ficou Por onde puxei meu carro de amor desfeito Até que a canga do tempo me calejou Todos temos nossa canga, mas nós não vemos Puxando a pesada carga da solidão Até que o carro da vida um dia para No lama sal sem saída do coração Canga de madeira forte foi se gastando Pelas estradas batidas deste sertão A canga do meu destino é bem mais dura Porque foi feita de muitas ingratidões Sobras de amores ficaram pelos barrancos Recordações se perderam nos areiões Ficou o pó da saudade no cabeçalho E o choro de mim é mágoa em seus tomões Todos temos nossa canga, mas nós não vemos Puxando a pesada carga da solidão Até que o carro da vida um dia para No lama sal sem saída do coração O Viola Minha Viola Especial Irmãs Barbosa faz mais um intervalinho Eu já volto com mais música É uma puxadinha no fole e a gente já volta Voltamos para viajar mais um pouquinho Com Viola Minha Viola Especial Irmãs Barbosa As irmãs divertidas e brincalhonas Que já tem quase 40 anos de carreira No início tiveram dificuldades de cantar a música sertaneja Era uma época de forte valorização da música estrangeira por aqui Mas elas insistiram e, para nossa sorte Fincaram os pés nessa carreira cheia de vitórias Estamos chegando ao final do programa Mas ainda dá tempo de ver mais um pouquinho de Edna e Diná Lá no mural esquerdo da porteira Onde encontrei você pra despedir É uma lembrança minha derradeira É um pecinho que eu nem escrevi Você, eu sei, passa esbarrando nele E a porteira bate pra amizade Você não lembra que sinal é aquele E nem sequer se lembra de olhar Aqui tão longe eu pego na viola E o meu verso começo a cantar Uma saudade é dor que não consola Quanto mais dói a gente quer lembrar Você talvez não sabe o que é saudade Uma lembrança você nunca senti De esquecer De esquecer às vezes tenho vontade Essa vontade O meu peito feri No dia em que doer seu coração E uma saudade você vira sentir Você chorando passa no mourão E lê o verso que eu nele escrevi Você chorando passa no mourão E lê o verso que eu nele escrevi E não se tornou É uma saudade você Não se tornou Seixas dicas Um sentimento que me faz sofrer, trago guardado em meu coração. Depois de tantas juras de amor, recebi a sua ingratidão. Um novo amor existe em meu lugar, tantos beijos que já foram meus. Ouvindo as mesmas mentiras cruéis, que eu também ouvi dos lábios seus. Quando ouvo devagar, com a mesma ingratidão, aos meus braços voltará. Implorando meu perdão, não devia perdoar, mas ainda quero bem. Volte logo, meu amor, sem você não sou ninguém. Quis esquecer a sua ingratidão, para tentar viver sem o seu amor. Mas eu preciso dos velhinhos seus, igual a abelha precisa da flor, igual a terra precisa do sol, igual o beijo precisa do rio. Eu também preciso de você, sem o seu amor, meu mundo estava vazio. Eu do ouvo devagar, com a mesma ingratidão, aos meus braços voltará. Implorando meu perdão, não devia perdoar, mas ainda quero bem. Volte logo, meu amor, sem você não sou ninguém. Obrigado. Obrigada, sim, regional. Obrigada. Espero que vocês tenham matado a saudade dessas queridas irmãs Barbosa no Viola Minha Viola. Semana que vem eu volto com mais uma edição especial. Um grande beijo e até lá. Obrigada. Obrigada.